Hoje e amanhã são comemoradas duas datas muito importantes. Hoje, 19 de novembro, é dia do empreendedorismo feminino. E amanhã, dia 20, é dia nacional da consciência negra. Duas datas de muita relevância, principalmente para nós, mulheres. E para que elas não passem em branco, tem programação especial do Sebrae Goiás. E é justamente sobre isso que a gente conversa agora com a Vera Elias. Ela que é coordenadora do projeto delas, que tem programação sim agora. Não é isso, Vera? Uma boa tarde para você. O que é que o Sebrae está preparando para essas datas tão especiais? Boa tarde. Boa tarde, Liliane. É um prazer estar aqui e mais ainda, né? Para a gente poder celebrar, celebrar datas importantes e números que têm impactado na economia aqui do nosso estado. A programação de hoje é para celebrar o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. A gente, às 19h30, estamos aí numa roda de conversa, onde nós vamos trazer os números que faz o perfil da empreendedora goiana. Foi um estudo feito em parceria com algumas outras entidades, né? Para que a gente possa subsidiar, em especial, a construção de políticas públicas para o empreendedorismo feminino. Porque, apesar do crescimento, sabe? Do empreendedorismo, ainda há algumas barreiras a serem transpostas. E isso é muito importante levar para a sociedade. Para que a sociedade entenda o que nós podemos acrescentar, ganhar e evoluir quando o negócio de mulher tem sucesso. Por isso que o projeto delas, né? Desenvolvendo empreendedoras líderes apaixonadas pelo sucesso, ele olha esse olhar do sucesso como o legado que esse negócio pode deixar. E falando sobre empreendedorismo feminino, né? Vamos começar aí por esse tema, Vera. Quais são os maiores desafios? Você colocou que o empreendedorismo feminino, ele já avançou muito, mas as mulheres ainda encontram uma série de obstáculos. Quais são os principais, pelo que vocês têm observado? Bom, um dos obstáculos, um dos desafios, vem da nossa própria cultura, né? A mulher, ela não foi preparada para entrar nesse ambiente mais competitivo que é o ambiente empreendedor. E com isso, elas precisam desenvolver competências para que o negócio seja mais sustentável. Por exemplo, elas precisam fortalecer network, elas têm mais dificuldade no que se refere à gestão com as finanças, tanto é que o crédito que as mulheres têm acessado tem saído mais caro, em torno de quase 6% acima do que os homens têm pago, né? Outro fator é a dedicação ao negócio. Em média, a mulher dedica 17 horas menos numa jornada normal de trabalho do que o homem por conta de outras tarefas. E é natural a gente ver isso acontecendo, porque muitas das mulheres, às vezes, ela deixa o negócio para fazeres da casa, da família, de cuidado, de um parente, né? E esses elementos, às vezes, impactam no resultado do negócio. Porque as mulheres, apesar de hoje ser maioria das empresas registradas no estado de Goiás, ou num percentual hoje de 52% desses negócios que estão na mão das mulheres, ainda não são os negócios que têm um maior faturamento. Elas ainda têm um percentual de faturamento menor do que os homens. E você explicou para a gente, Vera, esse estudo sobre o empreendedorismo feminino, mas tem uma programação também para a mulherada, então, que quer melhorar o networking, aprender mais. Qual é essa programação dentro do Delas que o Sebrae está preparando? No site do Sebrae, se você entrar lá, a gente tem uma programação agora no período da tarde, né? Com umas palestras maravilhosas. Vamos falar do segmento de tecnologia, como as mulheres podem avançar nessa área. Às 19h30, a gente tem uma roda de conversa com várias personalidades para mostrar esses números, né? A gente dar mais detalhes de como esse número impacta sociodemograficamente a economia do nosso estado. E, ainda mais, amanhã, no dia 20, lembrando que é o Dia Nacional da Consciência Negra, a gente vai trazer uma reflexão sobre o empreendedorismo de mulheres negras. Porque, se para a mulher tem dificuldade, quando ela é negra, essa dificuldade é um pouquinho maior. Lembrando que, além dessa programação, Sebrae está sempre de portas abertas, né? Para as mulheres que querem começar o próprio negócio, inclusive, melhorar a forma de gerir esse negócio, né, Vera? É, o Sebrae tem essa preocupação. Estabeleceu esse projeto para acolher toda e qualquer mulher. Aquela que tem o negócio e quer melhorar o negócio, pode procurar o Sebrae. Aquela que tem uma ideia e não sabe como colocar essa ideia para funcionar, precisa de uma ajuda, né? Para estruturar e montar o seu negócio. Esse projeto é para acolher essa mulher. E mesmo você que ainda não empreende e quer aprender sobre empreendedorismo, pode vir. A gente está lá para acolher e promover a cultura do empreendedorismo feminino. Tá certo, Vera. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço e reforço o convite, né? Vai lá no site sebrae.com.br, participe com a gente. Vai ser uma reflexão muito rica. Com certeza. Beleza.